Vou mostrar pra vocês quanto que o bicho é inteligente, olha só Ó Ó Ó Põe aqui Ó Ó Ó Aqui ó Ó Será que vai dar uauau amanhã? Esse aqui é o nosso amigo chorando Dá bolinha Dá aqui Dá bolinha Aí Vamos lá Vamos brincar Ó Peraí Vem cá Vamos lá Ó Ó Aqui Ó Não Vem cá Vai Ó Ó o 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